O despertar da lâmina negra era um mistério, ou pelo menos parecia ser até esse episódio que deixou uma dica gritante de como o Zoro vai conseguir a lendária espada negra. E não só isso, nos dá dicas de como o King pode ser derrotado e as origens dos poderes até então misteriosos dos Lunárias. Por que King não sangra contra Zoro? Como ele vai ser derrotado e claro, como uma lâmina negra desperta? Quer saber todos esses segredos? Então se diga como falar nisso, agora! Fala galera, eu vou do Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e que episódio legal esse The One Piece, aquele episódio que sempre vale a pena revisitar se você já leu no mangá ou se você só acompanha o anime, também é explosão mental, porque aqui tem uma dica muito preciosa de como desperta a lâmina negra. Você sabe por que personagens poderosos como Shanks, Roger, Big Mom, Barba Branca, não tem uma espada com a lâmina negra? Aqui tá a resposta, é bem nesse episódio. Então assiste até o final, se você é novo no canal, assiste. Se você gostar da explicação de como surgem as lâminas negras, aí eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o The One Piece, 1058. Então vamos lá, meus amigos. O episódio começa nos mostrando mais desses novos poderes da Big Mom. A kumanumi da Big Mom, a Soru Soru no Mi, já era forte pra caramba porque permitia que a Yonkou se tornasse extremamente poderosa ao roubar o tempo de vida de todos aqueles que têm medo dela. Algo que ela, inclusive, fez com os piratas das feras que estavam em seu caminho. Mas agora ela teve um enorme aumento de poder. Big Mom usou a fruta em si mesmo pra roubar o ano da sua própria vida e usá-lo pra aumentar fisicamente sua estatura e a sua força. O que, convenhamos, já é um absurdo porque a Big Mom já era forte sem nada disso. Esse daqui é o despertar da fruta da Big Mom? É muito difícil dizer, tá bom, galera? Geralmente quando se tem esse tipo de poder, aqui do Rei, despertar, sempre vai ter algum balão de fala destacando isso. Eu acho que é apenas um poder que ela pode realmente utilizar, tirar sua própria vida pra aumentar todo o seu potencial. Geralmente despertar de Paramécia, se lembrem, afeta todo o ambiente. Aqui só tá afetando especificamente a Big Mom. Vemos também que ao fundo, o Marco, em sua forma fênix, está voando e carregando Iso, que sentiu algo de ruim em relação ao misterioso Yokai das chamas que surgiu. Ele então pediu ao Marco que o carregasse para conseguir encontrá-lo. Enquanto eles conversam, eles vão para a área onde a Big Mom está lutando. E essa cena é legal, pois dá pra ver o tamanho da Big Mom. Se olharmos a imagem do Marco, quando ele luta com ela no capítulo 995, compararmos com essa de agora, eles se espantaram com o quão imensa a Big Mom realmente está. Agora, indo para o segundo andar inferior do porão do castelo de Onigashima, vemos que o Apu continua perseguindo Yamato. E o Drake continua perseguindo o Apu, que tenta se aliar a Yamato agora. O Number Fuga corre perto de Yamato com um comportamento muito amigável. Inclusive, isso foi revelado mais naquele Road to Loftale, onde tem uma página extra que foi retirada do mangá. Infelizmente, não animaram. Poderiam ter colocado aqui, não é verdade? Em vez de estender o episódio, animaram essa página que foi retirada, onde mostra como Yamato conheceu Fuga na prisão, como eles criaram esse laço de amizade. E mais ainda, mostra porque o Fuga tem esse corpo de centauro. Porque vimos isso com Barba Marrom, com a Monet, mas foi algo que o Lau fez com sua fruta? Não foi o Fuga, ele consumiu uma smile. Então, por isso que ele tem o corpo desse jeito, parecendo realmente um centauro. Eu gostaria que tivessem pegado essa página, animado, estendido mais. E aí poderíamos ter uma relação bem melhor para entender por que esses dois são tão próximos. E sem essa página, tanto no mangá quanto a animação aqui, fica realmente uma sensação de que está faltando algo para fechar esse quebra-cabeça, mas que infelizmente nunca vem. Os subordinados de Kaido relatam do segundo andar do castelo que o gigante de fogo, Yokai, está indo para o porão, a área onde Yamato está indo. E lá percebemos na hora a motivação do monstro, explodir as armas do porão. Junto do Yokai, vemos Brook e Robin que pousam na cabeça do Number Fuga, fugindo dos dois membros da Cipziro, que acabam envolvidos pelas chamas do Yokai, mas que não parece causar danos maiores aos agentes. Mas vamos então ao ápice desse episódio, que está lá fora do castelo de Onigashima. Zoro e King continuam lutando e temos a melhor cena de todas. King está no ar, transformado na sua forma de Pteranodon. Ele agarra a crista da sua cabeça, começa a puxá-la para trás. Quando o bico está 100% dentro do rosto do King, ele solta e dispara um golpe chamado Temporal. Nos tempos antigos é assim que os Pteranodons caçavam suas presas. É muito legal. O conhecimento do Oda sobre dinossauros está à frente do tempo. Quem garante que não era assim mesmo, não é verdade? Mas vamos lá. Eu gosto como as roupas do King têm muitas dicas sobre ele. Ele usa uma jaqueta de couro, botas, máscara facial, tudo o que ele tem de couro. Além disso, os pregos e taxas em sua jaqueta são reminiscência daquelas pessoas que gostam realmente de masoquismo. E o Queen, no início do arco, inclusive, nos diz que o King é um amante da tortura. Esse ataque que ele acabou de usar no Zoro, onde ele literalmente puxa o bico em seu rosto, parece muito doloroso, mas inflige muitos danos ao seu adversário. Estou supondo aqui para King, quanto mais dor ele sente ou dano ele sofre, mais destruição ele realmente pode desencadear. A sua roupa definitivamente tem algo a ver com o seu estilo de combate. Não é puramente cosmético, como muitos personagens, porque é muito detalhado e muito bem desenhado para ser simplesmente uma peça cosmética. Bom, o Zoro ataca, mas o King se esquiva facilmente e começa a atirar no Zoro. Conforme ele desvia dos tiros, o Zoro pensa que não pode continuar lutando desta maneira, porque ele vai acabar ficando sem energia antes de derrotar a Calamidade King. E então o Zoro faz uma pergunta ao King se o fogo nas suas costas também é uma habilidade especial do Pteranodon. E o King responde que não, aquilo é diferente. Zoro ataca o King novamente, mas o King se cobre com suas asas e bloqueia o ataque. E aqui temos partes interessantes. Zoro compara a dureza dos dinossauros com a de dragões por terem peles duras. E o King diz que ele não está errado, mas ele está em outro nível. Todos os ataques do Zoro não tiraram uma gota de sangue sequer do King. Ele tem suas asas na forma normal, mas não voa. E o Zoro precisa descobrir o que o King realmente é para derrotá-lo. E vamos lá, por que o Zoro não causou danos ao King? Onde vocês viram a espada se quebrar ao entrar em contato com alguém alguns episódios atrás? Isso mesmo, em Sanji. Parece que o exoesqueleto dos Vinsmoke pode realmente vir do sangue lunariano. E King também possui essa dureza. Por isso, ele se diz estar em outro nível quando comparado a outras frutas de dinossauro. Porque ele naturalmente tem um corpo duro. E aqui é a sacada magistral do autor. Como o Zoro pode burlar isso e derrotar King? Zoro precisa cortar. Quando o fogo nas costas do King não está ativo ou mais ainda, ele pode cortar as chamas diretamente. Também funcionaria aí nessa raça. Essa é provavelmente sua barra de vida real. Não à toa, Oda colocou o Zoro usando o corte de chamas aqui em Wano. Um golpe que ele viu o Kinemon usar pela primeira vez lá em Punk Hazard. Aquilo não foi à toa. Foi uma preparação para esse momento e para o futuro. Esse é o caminho para superar os Lunarians. Mas enquanto o Zoro não descobre isso, ele começa a ceder para os golpes da calamidade e acaba caindo no chão. O Zoro está muito cansado, mas então escuta algo. Um chame-sen começa a tocar. E de repente, Eima fica fora de controle e começa a sugar o haki do Zoro através do braço que ele segura a lâmina. Eu realmente estou muito curioso sobre Eima. Sabemos que ela tem resquícios de Oden e é uma lâmina amaldiçoada. Mas a espada a ressoar por conta da música de Ryori é deveras interessante. Essa luta dá vibrações muito semelhantes também à luta do Zoro e do Mr. One ao qual ele precisa descobrir como contornar as defesas lá em Arabasta. E também temos algo mais tarde que acabou condensado nos haki futuros. Mas lá em Arabasta, o Zoro nos diz que ele experimentou esse estado da respiração de todas as coisas. Dizendo que é como a fronteira entre a vida e a morte. E quando nesse estado, ele pode controlar e transmitir a vontade a sua lâmina que pode cortar o aço ou pode não cortar nem mesmo a folha de papel. É preciso ser capaz de entrar nesse estado da respiração de todas as coisas. E enquanto neste estado, seus instintos são elevados e ele pode simplesmente entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. E vale mencionar que essa coisa da respiração de todas as coisas ela surgiu antes do haki mas realmente você para para ver como isso era um prenúncio das habilidades futuras. Haki de observação, o haki de armamento mas mais ainda o rio ou o fluxo. O que o mestre do Zoro estava explicando para ele com a respiração de todas as coisas era como utilizar o haki de fluxo. Eu adoraria que o Oda voltasse um pouco nessa respiração de todas as coisas e tornasse algo único para o Zoro. Mas nessa explicação também de dominar de ficar entre a fronteira entre a vida e a morte e conseguir passar seu espírito para a espada é onde mora o segredo para se despertar a lâmina negra e é onde podemos, quem sabe, voltar a tal da respiração de todas as coisas. Porque Zoro realmente tendendo sua espada ele pode tornar Ema e as outras também uma lâmina negra por realmente controlar ela no nível exigido. Afinal, o que sabemos sobre as lâminas negras? Qual o caminho para o seu despertar raro que pessoas como Roger, Shanks, Big Mom entre outros espadachins poderosos ignoraram e não transformaram suas espadas em lâminas negras? Sintonia, meus amigos. É preciso ser um com sua espada. Esses piratas são tão poderosos que as suas lâminas são domadas como se elas fossem apenas espadas. E uma espada, ela escolhe o portador que melhor se adapta à sua personalidade. Para manejar adequadamente a lâmina o dono deve primeiro descobrir a personalidade e se adaptar a ela. Se o espadachin possuir a força necessária ele vai ter mais facilidade em manusear a espada. Se ele tiver muito mais força mais fácil fica. Odei foi capaz de empunhar Ema como se ela fosse leve como uma pena isso ainda quando era uma criança. E apesar da espada sugar-se aqui ele se colocou acima da espada e por isso ela não se tornou uma lâmina negra. Eles não foram equalizados. Zoro por outro lado sofre em domar Ema. Ele ainda não entendeu o que a espada pede e isso até certo ponto é simples. O que Ema quer? Ela quer haki. Zoro impede a espada de ter o que quer. Mas isso aqui sem dúvidas é o início do despertar da lendária lâmina negra. O caminho do entendimento onde o corpo, a mente e a alma se alinham com o espírito da espada. Já na sala do tesouro do castelo de Onigashima Orochi está lá enquanto ele espera por Fukuro Kuju ele acaba escutando algo um som muito familiar. O Shami-sen que era tocado por Kumurasaki e se arrastando quase hipnotizado ele se depara com a mulher mais bela do país de Onigashima. Sim, Ryori está no castelo inclusive ela é a silhueta que salvou as bainhas a lançar o tesouro com toda certeza. Isso é interessante porque Ema reagiu a música de Ryori porque é a mesma canção que ela tocava para o Odem quando criança e o Odem até brincou ali quer dizer, brincou né? Dizendo que ela deveria tocar isso na sua morte. O motivo inclusive dela usar a máscara Kitsune quando toca a música chamada Tsukihime a princesa da lua é para esconder as suas lágrimas. Então Ema que possui o espírito de Odem ainda impregnado lembram quando o Zoro atacou o Kaido e ele sentiu o Haki de Odem acabou ressoando por conta da canção Tsukihime e isso fez ela despertar. Com isso o Zoro obviamente vai começar a entender como funciona a espada o que ela quer e vai começar a se alinhar para ser um só. Lâmina Negra está a caminho e aqui meus amigos é onde começou sim o seu despertar. Mais um episódio muito legal uma dica muito preciosa de como nascem as Lâminas Negras acabou de ser plantada se lembre disso para suas futuras teorias. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! 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 Fui!